Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo. E galera, é um vídeo um pouco diferenciado, né? Pra gente poder conversar um pouquinho sobre o Galaxy A03 Core porque ultimamente eu tô vendo alguns comentários, na verdade muitos comentários relatando problemas no dispositivo, tá? Deixa o likezão pra poder fortalecer o meu trabalho. Lembrando pessoal, vídeos novos todos os dias, tá? A gente tá publicando conteúdo aqui no nosso canal. E é muito importante você me seguir no meu Instagram oficial do canal, arroba droidealha, tudo minúsculo e junto, beleza? Dá essa moral de cria, tamo junto sempre. Bom galera, o que acontece? Mano, muita gente tá criticando o telefone, né? E cara, com razão, né rapaziada? Porque se você for olhar lá atrás, o telefone teve bastante problemas, né mano? Muitos problemas. Inclusive eu quero agradecer aí coisas de Android, né mano? O canal Coisa de Android aí citou o meu canal, né? No caso, citou eu lá. Mano, eu fiquei muito feliz, cara. Eu sou muito fã do trabalho dele. E ver você no trabalho do cara é uma parada que é muito bom, mano. Tamo junto aí, Coisa de Android. Muito obrigado, mano. Mas enfim, galera. Agora falando sério mesmo. Muita gente tá tendo problema de telefone travando ainda. Esquentando. Principalmente muita gente falando que o telefone está esquentando drasticamente, tá? Aí quando ele esquenta aí, boom, reinicia. Galera, vocês formataram o telefone? Teve muita gente que eu ajudei lá no meu Instagram. Eu perguntei se tinha formatado. E alguma dessas pessoas responderam que não tinha formatado. Que quando formatou, resolveu. E outras falaram que amenizaram o problema depois que formataram. Então, cara. Se você não formatou, formata aí, pessoal. Vai que te ajuda, né? E outra, vai sair o vídeo aqui no canal ainda de como vocês fazerem backup dos seus arquivos, tá, pessoal? Então, fica atento que vai sair esse conteúdo ainda aqui no canal, tá? Eu vou estar providenciando aí o mais breve possível. Beleza? E deixa aqui embaixo nos comentários se você já formatou. Qual os problemas que você tá tendo. A gente é uma comunidade Samsung. A gente tem que conversar. Bater aquele papo, tá? Então, cara. Comenta aí embaixo nos comentários. Porque aí eu posso abrir uma live. E a gente poder comentar a respeito acima pelos seus comentários. Cara, a gente pode conversar através dos seus comentários aí, beleza? Já que agora a gente tá com webcam. A gente consegue fazer live stream agora. Que eu vou fazer muito em breve. E a gente já pode começar fazendo a live. Conversando sobre o A03 Core. O que a gente pode fazer pra poder resolver alguns problemas. Tentar ajudar vocês de alguma forma. Aí, beleza? Mas deixa aqui embaixo. Não esqueçam aí de comentar. Aí, beleza, galera? Mas, enfim. Espero que a Samsung também resolva isso aí o mais breve possível. Lance um outro patch. Outras pessoas estão perguntando. Quando vai sair um patch de segurança. Eu acredito que não vai ser tão rápido, tá, pessoal? Já que ele recebeu bem recentemente a atualização do Android Go 12, tá? Sempre quando a Samsung atualiza um smartphone. Ela costuma esperar ali no máximo, ali no mínimo, ali no máximo. Uns dois meses, né? Porque tem telefone que depende muito do seu... Dessa política, né? Tem uns que recebe ali em dois em dois meses. Tem uns que recebe trimestral. Que é de três em três meses. E aí, vai, tá? Então, eu acredito que o A03 Core, se eu não me engano, é de dois em dois meses ou é de três em três meses. Eu não lembro, tá? Mas vocês podem comentar aí se eu estiver falando alguma baboseira aí, beleza? Mas, enfim. A gente vai ter que aguardar a Samsung lançar um update. Enquanto isso, a gente pode tentar fazer alguma gambiarra. Pra poder resolver ou amenizar. E o que a gente tem pra hoje é o quê? Faz a formatação e reinstala o sistema pelo PC. Ah, ali, eu não sei fazer isso. Tenta pagar alguém pra poder fazer isso. Ou chama um primo. Sei lá. Pessoas que entendem bastante pra poder fazer esse procedimento. Tem vários tutoriais no YouTube. Se você é uma pessoa que tem uma mente que aprende rápido. Vendo ali um vídeo ali, passo a passo. Pega um notebook, um computador. Ou um outro computador. Ou o celular da sua mãe, tia. Vai vendo ali do lado a lado. Deixa ele do lado ali, ó. E vai fazendo o passo a passo que o cara pede. Também dá muito certo. Tá, pessoal? Mas, enfim. É isso. Espero que a Samsung corrija esses problemas de aquecimento. O travamento. Pelo menos o reiniciando amenizou bastante. Muitas pessoas não estão mais relatando isso. Alguns relatam. Mas, se for comparado com o Tarno Android 11. Era praticamente quase todo mundo, tá? Mas é isso, galera. É só um vídeo. Só pra alertar isso aí pra vocês. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.